E aí O rock triple colátero lindo véi Eu tinha editado uma montezinha né, eu tava começando a editar uma montezinha de COD2 Só que acabou que eu abandonei o projeto e perdi o projeto na verdade Então talvez eu coloque no final desse vídeo aqui Tá acontecendo uma spawn trap insana Eu vou ficar matando aqui em infinito né pelo visto Nossa É Paulo do Futuro aqui na edição do vídeo Nesse segundo clipe que eu peguei eu tava falando sobre uma montezinha que eu tava fazendo Só que a gravação daquela gameplay meio que corrompeu Então não deu pra mim usar só pra deixar no contexto aqui Eu tinha ficado meio curioso então eu fui dar uma olhada E nossa 28 de fevereiro Eu tinha enviado ela pro youtube pra ver se a música não era bloqueada nem nada assim Aí acabou que a música nem direito autoral tem Só que caramba faz bastante tempo Aí pra não desperdiçar ela eu vou colocar no final desse vídeo aqui Provavelmente depois dos 7 minutos vai começar uma montezinha aí Ela não tá acabada Ficou faltando várias coisas mas Sei lá Tá da horinha até Só pra avisar é com metalcore que é meu estilo de música favorito Em segundo lugar é o lofi Não questionem porque eu gosto de dois tipos de música tão diferentes Mas é É a vida né Fala galera beleza Paulo aqui E hoje eu vim trazer um vídeo de COD2 Mano já fazia muito tempo que eu não trazia Nossa mano Esse COD aqui só de entrar nele é nostalgia pura né Primeiro de tudo Muito obrigado aí pelo pessoal que tem Se inscrito no canal É Seja bem vindo tá Todo mundo que Tá chegando aí de paraquedas Muito obrigado mesmo O COD2 fazia parte dos vídeos do canal Até que eu postava ele com certa frequência Meu Deus olha como o cara já E agora que eu vi que eu tô vendo a live do Scope né Esse jogo é tão levinho que eu Acabei nem percebendo Não faz diferença nenhuma no desempenho do jogo Ficar com a Twitch aberta Tava tudo aberto mano Canal Twitter Umas 4 ou 5 abas abertas no Google E mesmo assim roda de boa Antes eu postava COD2 até que com bastante frequência Só que Como eu tava conseguindo recuperar as visualizações e etc Porque pra quem não sabe eu fiquei com o canal Quase dois anos aí parado Então É Eu tava pegando Basicamente o que? 800, 900, 1000 visualizações por vídeo no máximo Sempre que você fica com o canal parado É assim mano Nossa frequência É uma das coisas mais importantes assim Pra você conseguir manter um canal Então como meus vídeos de COD2 Começaram a ficar recomendados Eu acabei focando um pouquinho mais no MW E agora eu acho que É um bom momento pra fazer um vídeo um pouco mais diferente Nada melhor né Do que trazer um videozinho de COD2 De boas, de leves Na paz do Senhor Uco a gente E aí mano E aí men De boa? Tranquilo? Ele tá morto Eu tenho! 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 E quando você quiser jogar de boa Vai dar pra entrar no server e jogar E com essa parada assim Da pandemia e tudo mais O server quase sempre tá totalmente player Então a Capa o COD2 Era um COD que eu entrava pra jogar de boa Fazia um comentário Quando eu ia falar de alguma coisa mais importante Ou então só ficar na paz né E esse aqui foi o primeiro Call of Duty que eu joguei Na época do Playstation 2 Era uma versão diferente Era o Big Red One O nome dele Call of Duty 2 e Big Red One E essa versão aqui do PC ficou só Call of Duty 2 mesmo E esse cara tá camperando cravadíssimo E desde a época que saiu Esse COD na versão do Playstation 2 Eu jogo COD, tá ligado? Basicamente desde o começo Eu não jogo pra pegar clipe de sniper desde aquela época Mas o COD em si eu jogo Desde aqueles tempos E tá passando logo um caminhão Quebrando a rua inteira Ó Hoje o tempo tá nublado pra caramba É cedo ainda Mas tá parecendo que vai anoitecer já E sempre que o tempo tá assim Eu me lembro de dois jogos O primeiro é Bully No Playstation 2 também E o segundo é COD 2 Porque eles tem o tempo meio nublado assim Quase todos os mapas tem o tempo Meio apagado Meio que pra dar uma vibe de segunda guerra E etc Ó Esses quickscopezinhos São muito top E tinha um cara ali O engraçado desse COD É que Tem horas que é bem fácil E tem horas que é muito horrível Porque Pra qualquer um Que você morre Você não sente tomando tiro É muito difícil Você sentir tomar o tiro Você morre Ó É Basicamente isso Você morre instantâneo Até porque Bastante gente usa sniper Que nesse servidor aqui Ele é um pouco Modificado Então a sniper Sempre dá one shot Qualquer sniper Sempre dá one shot É uma parada que é muito boa Se não Dá hit marker Ele deve ser Meio soft core Tipo as armas Dão um pouco mais de dano É algum dos dois Sabe Ou a vida é um pouco Meio que Pela metade Tipo um 70% Da vida Padrão Ou então As armas Que tem um pouco Mais de dano No fim das contas Acaba ficando Quase a mesma coisa E no COD 2 Também não dava pra correr Por isso que Quando eu corro Fica meio Essa parada estranha Assim que ele Tira a arma da mão Sabe Caramba mano O cara tá Como Agachando Levantando Fazendo um malabarismo Ali cabuloso Ah ele tá dando Strafe Cara Ele tá dando Strafe real E aqui Tem o botão Pra você Dar o strafe Pro lado Realmente Assim O carinha vai Pro lado Quando eu jogo COD 2 Acaba surgindo Muito assunto Na minha cabeça Porque é um COD Que eu não tenho Que prestar Tanta atenção Pra jogar As vezes eu tenho Que cortar Muita coisa Do vídeo Senão ele vai Ficar uns 30 minutos Só conversando Só falando Porque é um COD Muito bom Pra isso É um COD Muito bom Pra fazer um comentário Pra dar uma relaxada Sentir uma nostalgia Da hora Mano do céu Que que foi isso Caramba Eu matei Um pouquinho Dá pra perceber Quem é player E quem é bot Olhando pro ping Os COC São bot Eles tem o ping Zeradas Na geral É isso Acabou que o tempo Passou muito rápido Mas provavelmente Se eu continuar Comentando O vídeo Vai ficar Muito longo Caso vocês tenham Curtido o COD 2 E queiram mais vídeos Deixa um like Aí no vídeo Comenta Que eu vou estar Lendo aí os comentários Muito provavelmente Eu vou continuar Trazendo o vídeo De COD 2 Voltar Ao ritmo Que o canal Tinha antes E é Esse daí Joga MW Andando agachadinho Boa Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo E até a próxima Fiquem com Deus Fala Waker To the destruction That you have created Step back Step back And bask in the epic glow Of all in sofrad Dei Ouvir And felt E to dead Passed forth An overdue Devise An overdue Demise Distance just means You are so jaded Tchau. Tchau. Tchau.